Olá, meu nome é Carlos e este vídeo é sobre a instalação do módulo de SMI com a funcionalidade de tráfego split no NICURG. Aqui no site do NICURG, se a gente clicar aqui em Get Started e em Tasks e a gente buscar pelas letras SMI, nós iremos achar aqui o plural de como instalar a extensão do módulo SMI no NICURG. A SMI é nada mais do que uma especificação da Cloud Native que define as features mínimas de uma ferramenta de CSS Mesh. E no caso do NICURG, como é que ele trata esse módulo de SMI? Ele tem, obviamente, um módulo que a gente instala, a gente executa um comando de instalação de um módulo extra e esse módulo tem que falar de acordo com a especificação que é definida SMI. E de todas as features que estão definidas SMI, a única que está implementada no NICURG atualmente é a do tráfego split. Então, o que é que ele pede aqui como pré-requisito? A gente tem que ter, obviamente, um cluster de Kubernetes. Eu tenho aqui já... Eu tenho um cluster de Kubernetes que eu posso mostrar para vocês que não tem nada, né? Aqui é Itacru, esses aqui são os namespaces e esses aqui são os CRDs que estão instalados. Basicamente, a gente precisa instalar o NICURG. A gente precisa instalar o módulo de observabilidade do NICURG, que é o Viz. E, finalmente, a gente tem que instalar o módulo da SMI. Eu vou começar a instalar o NICURG. Eu já coloquei aqui a linha de comando, já tenho aqui a linha de comando. NICURG. Ok, então já está aqui. Já está configurado. Então, eu só tenho que instalar agora o nosso control plane. Então, basicamente, é só rodar esse comando aqui. Para instalar o control plane. Que é a instalação básica do control plane. E aí, se a gente quiser checar a instalação, sempre na linha de comando do NICURG, a gente vai encontrar essa instrução check. Então, essa instrução check, ela serve tanto para o NICURG em si, o control plane que a gente instalou, quanto para os módulos. E aí, no caso, nesse momento, está checando a instalação. Quando estiver ok, quando estiver com todos esses checks aqui verdinhos, o NICURG, o código do NICURG já vai estar instalado. Então, se eu listar novamente aqui, se eu listar os namespaces, vocês vão ver que vai aparecer um novo, que é o do NICURG aqui. E se eu listar os CRDs, também vai aparecer os CRDs que vêm junto instalados com o NICURG. Se vocês perceberem, a gente tem esses três aqui e ele já deixa pré-configurado o CRD do Traffic Split da SME. Então, entendo que as ferramentas, elas têm a forma própria de implementar as suas features. Então, vocês podem enxergar que tem esses CRDs aqui. E especificamente, nessa funcionalidade de Traffic Split, aqui no NICURG, a gente já está encontrando, mesmo na instalação padrão, o CRD pré-configurado aqui. Porém, para a gente lidar com ele, para eu poder fazer o deploy de um exemplo aqui para vocês, e para poder mostrar as métricas, eu vou precisar tanto do módulo da SME instalado, quanto do módulo de observabilidade, que é o VIS. Então, vamos instalar primeiro o VIS, que é com esse comando aqui. E aí E da mesma forma, se eu quiser checar, eu tenho que digitar o check novamente, para ele checar esse módulo. E da mesma forma, se eu quiser ficar pronto, vai ficar ok, quando todos os checks estiverem veridos. Se vai tudo ok. Beleza? Aí, se eu listar novamente aqui, os namespaces, vocês vão ver que apareceu um novo, que é relacionado ao módulo do VIS. Então, por exemplo, se eu quiser listar os componentes que estão dentro do NICURG, basta eu listar todos os workloads que estão dentro do NICURG. Aqui vai estar o básico do control plane. E da mesma forma, se eu quiser listar os componentes que fazem parte do VIS, que é de observabilidade, eu vou, basta eu listar o que está dentro do namespace NICURG VIS. Então, basicamente, essa que é a lógica quando eu quero instalar um módulo no NICURG, e aqui, por exemplo, no caso do VIS, eu consigo enxergar o que é que faz parte. Então, aqui, a gente tem o Grafana, a gente tem o Prometheus, que vai para outras métricas, e a gente tem os outros pods, as outras aplicações que estão relacionadas com a observabilidade que são nativos do projeto de NICURG. E da mesma forma, acho que eu já fiz aqui, já fiz o G-Check, da mesma forma, funciona, se eu quiser instalar o modo SME, é bem simples, é só escrever aqui, NICURG, NICURG SME e tal. E aí, vai instalar o módulo do SME, e da mesma forma, a gente pode fazer o check, só que para SME, como eu fiz tanto para o Dev quanto para o NICURG, eu instalei, beleza, o SME já está configurado, só que para a gente trabalhar, para a gente interagir com ele, a gente tem que configurar, e instalar uma extensão para a gente comando do NICURG. Então, basicamente, com esse comando aqui que eu vou colar, que a gente adiciona essas funcionalidades do SME, na rede de comando. Então, mesma coisa, se eu listar agora, se eu listar agora, se eu listar os namespaces agora, vocês vão ver que já apareceu o DSMI. E do mesmo jeito, eu posso listar também os componentes que estão dentro desse namespace. basicamente, é só o adapter. O adapter, ele pega a especificação ou como foi definido para a gente declarar, a gente declarar a especificação de alguma funcionalidade, nesse caso, o tráfico de split, e ele traduz para a forma que o NICURG entende. Então, basicamente, ele pega, ele fala SME, mas o adapter é quem vai entender, quem vai ler para o SME e vai traduzir para a linguagem do padrão do NICURG. Então, todos esses passos, eles estão aqui nesse tutorial. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um deploy de uma aplicação que a gente vai ter um cliente que vai estar se comunicando com dois servidores. e a princípio eu vou fazer o deploy desses três microserviços e eu vou mostrar para vocês que o cliente só se comunica com um servidor e eu vou aplicar a regra aqui do tráfico de split e onde vai balancear e vai mandar mensagens para os dois. Sendo que nesse deploy aqui a ideia é um servidor falhar e o outro ter 100% de sucesso nas requisições. Eu vou criar esse namespace aqui e vou usar esse comando aqui do NICURG Inject para fazer o deploy dessa aplicação já com as configurações do NICURG, etc. nesse namespace. quer dizer já vai estar dentro da rede mesh vai estar cada microserviço já vai ter um site card vai ter um proxy. A gente pode checar o deployment para ver se é tudo ok já está tudo ok vai ser o seu list está eu consigo ver as aplicações aqui então basicamente esse slow cooker ele é o cliente e ele sempre vai vai ter que estar conversando com o back-end e depois eu tenho que eu vou fazer ele conversar com o feio mas pô como é que eu enxergo isso? Então basicamente a gente tem que usar o wish para a gente poder enxergar qualquer observabilidade que a gente queira ter aqui e a gente usa essa instrução aqui ads para a gente poder para a gente conseguir enxergar como é que está as conexões e tipo qual é a origem qual é o destino etc. então aqui a gente pode ver que o slow cooker ele tem como destino o back-end e o 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 ele não tem o 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 feito assim, e se vocês perceberem aqui, aqui em back-end a gente está dividindo com o peso de 500, 500 tanto para o back-end, para o serviço do back-end, quanto para o serviço do fake a gente cumprir isso daqui e faz o apply desse manifesto beleza aí agora se a gente executar um describe nesse profile aqui do service a gente vai ver que já está o apply normal esse aqui é só a descrição e aí se a gente tirar de novo o edge a gente já vai ver diferente a saída aí agora vocês podem ver que o blocker está tendo como destino tanto o back-end quanto o fail ok, então isso aqui foi basicamente é por conta do traffic split mas existe uma outra forma de visualizar melhor também com o vizestats a gente consegue visualizar melhor a questão do tráfego beleza, então aqui a gente está conseguindo ver que no back-end está com 100% de sucesso e no fail está com zero porque basicamente é dessa forma que a aplicação está configurada justamente para falhar com esse outro destino ok e também a gente pode pegar dar uma olhada aqui no log do da SMI que vai estar registrado lá o momento que a gente definiu o split tá ok então esse foi o o exemplo do traffic split e basicamente agora também eu vou aproveitar e mostrar para você como é fácil de retirar tanto a SMI quanto o viz quanto desinstalar o próprio o encurragem ok, então basicamente é é o mesmo princípio do de quando a gente quer instalar só que a gente tem que colocar a instrução install e ao invés de apply rolar o delete aí eu primeiro eu retirei aqui a a SMI agora eu vou retirar a do viz ok e se eu listar aqui vocês vão ver que basicamente está sumindo os os namespaces o o namespace SMI já foi aí está está a gente está terminando aqui o o do viz também vou aproveitar e retirar o da aplicação que é basta deletar o namespace da aplicação que eu depois agora ok já já foi do viz está terminando a aplicação e finalmente para terminar o desinstalar o próprio linker que basta basta retirar o nome do módulo aqui ele está reclamando um pouquinho ainda não ainda não terminou aqui o do traffic sample beleza já terminou agora e agora ele vai deixar ele instalar no curio aí está direcionando o curio também deve demorar um pouquinho para excluir todos os pods e os recursos que estão ligados é isso beleza já excluiu o unipers aí se eu der um cubo ctr 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 também como lidar com módulo também nós vimos um exemplo de traffic split e é isso muito obrigado ctr ctr ctr